Apoio House On, a Home Store. A gente vai direto lá para a Feira do Livro, na Praça da Alfânega, no centro da capital gaúcha. Boa tarde, Lívia. A chuva chega a atrapalhar o movimento aí. Boa tarde, Marcelo. Olha, mesmo com a chuva, a gente vê algumas pessoas que vieram aqui até a praça aproveitar este início de tarde na Feira do Livro. As bancas abriram ao meio dia e 30 e a gente já vê alguma movimentação aqui na parte coberta, ainda que um pouco menor para um dia de semana normal. O trânsito, sim, está um pouquinho complicado aqui nas imediações do centro de Porto Alegre, sem grandes problemas, mas um pouquinho mais lento do que o normal. Vamos conversar com esse livreiro para saber o que ele está achando da feira nesses dias de tempo instável. Boa tarde, tudo bom? As vendas, a chuva chega a prejudicar as vendas? Prejudica, diminuiu menos 50% das vendas. No dia de semana, com chuva, piora ainda mais ainda. Eu acho que no fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai ter melhoras. Com certeza, o pessoal do interior vai melhorar bastante. Então, no fim de semana foi melhor? Foi melhor, muito melhor. Melhor até dos outros anos. Tá certo, muito obrigada, então. Bom, e ontem à noite, mesmo com esse tempo instável, muita gente veio até a Praça da Alfândega aproveitar as atividades que tem aqui na feira, que não são apenas de comercialização de livros. Acompanhe na reportagem. A chuva não afastou o público da feira. Muita gente circulava pelos corredores de bancas, dando uma espiadinha nos exemplares. No Teatro Carlos Urbim, localizado na área infantil, o movimento também foi grande. Afinal, o evento é múltiplo e oferece outras formas de ler e escutar histórias. O sarau elétrico, evento literário que tradicionalmente acontece em um bar no bairro Bonfim, estava na praça. E me desculpe se eu conto todos os detalhes. Eu sei que tem gente que detesta saber os detalhes íntimos da vida dos outros, mas é que 18 anos não se esquecem, assim, de uma hora pra outra. E o livro também gera muitas outras ações que vão além da comercialização. Por exemplo, o público pode realizar trocas, como ocorre neste espaço. A iniciativa convida os visitantes a levar um livro e trocar por outro. Nos dois últimos anos, quase 3 mil pessoas participaram da ação. Tem gente que vem todo dia trazendo livros, tem alguns que já tem mais de 70 livros trocados. Eles pegam dos amigos e entregam, né? Então não tem limite, a gente quer justamente essa movimentação, né? A gente só pede algum bom senso na proposta da troca, né? Cuidar a editoração do livro, cuidar o estado do livro, né? E o tema, né? A gente pede que um livro infantil seja trocado por outro infantil e um livro didático trocado por outro didático. Fora isso, os temas são livres e qualquer troca ou doação é muito bem-vindo. Outro caminho é doar. A população pode deixar exemplares novos e usados no banco de livros. Um projeto que cria espaços de leitura, fazendo com que eles cheguem até pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em seis anos, 450 entidades em todo o estado foram beneficiadas. O trabalho já deu resultados. O banco de livros vai lançar o segundo volume escrito por apenados. Inclusive, a orelha do livro é da nossa amiga Lia Luft. Então, é um livro da melhor qualidade. Será lançado dia 11, às 17 horas. Convido todo mundo. Será aqui na Casa do Pensamento. Há também a possibilidade de investir na feira. Através da lei Rouanet, pessoas físicas são incentivadas a doar até 6% do imposto de renda no valor mínimo de 100 reais para a manutenção do evento. A quantia é deduzida do valor devido à receita. A campanha vai até o dia 15 de dezembro. Tem várias formas de fazer isso. Ela é bastante simples via banco, depósito bancário. Tem alguns detalhezinhos que têm que ser colocados nesse recibo, mas é bastante fácil. E ou por TED, ou por DOC, todas essas possibilidades. Para mais informações, busque o Conselho Regional de Administração ao lado da Banca 34. Ou envie um e-mail para a Câmara do Livro. E nós vamos continuar nesse ritmo. Vamos continuar falando de escritores. Pois a Lívia Guilhermano está lá na Praça da Alfândega, centro da capital, em meio aos livros. Com o autor que usa o desenho e o humor nas obras que publica. Isso mesmo, Lívia? Sim, Marcelo. Quem está aqui do meu lado é o cartunista Santiago, nosso já conhecido. Conhecido aqui da Feira do Livro. Dono de um extenso currículo. E que este ano também estava na lista dos patronáveis da Feira do Livro. E que tinha uma torcida muito grande. Mas, Santiago, como é que é isso? Tu afirmou, tu afirmaste que não queria ser escolhido? Por quê? Eu não tenho muita sede de ser um patrono. E se por acaso me escolhessem, aceitaria muito bem, ficaria orgulhoso. Mas eu acho que campanha, certeza que eu não faria. Nem farei campanha, não farei empenho nisso aí. Mas eu acho que isso aí teve um lado muito positivo, muito bom para a nossa profissão em geral. Para a nossa arte, né? Que foi o reconhecimento do desenho de humor e do quadrinho como sendo literatura. Eu acho que foi muito importante isso. Foi muito até inovador e corajoso da parte da Câmara. De considerar que um cartunista pode ser também um literato. Uma vez que ele desenha e escreve, escreve tanto quanto desenha. A comunicação se faz de forma visual e textual também. Então nós também somos pessoas de letras, homens de letras. Pois é, este ano a feira teve uma série de atividades relacionadas ao humor, à charge, às histórias em quadrinhos. Inclusive com a participação do desenhista espanhol Cap, não é mesmo? Você esteve neste debate também. Você acha que então tem mais espaço para o cartum, para as histórias em quadrinhos? Eu diria que ele não é um desenhista espanhol, é um desenhista catalão, porque são separatistas. Eles querem se separar da Espanha. Então, brincadeira, brincadeira pura. Mas foi muito boa a presença dele aqui, porque a gente fez um debate, fez uma mesa redonda com outros cartunistas, o Schroeder e o Edgar Vazquez. E a gente debateu bastante sobre o humor gráfico, nos tempos de crise, nos tempos de internet, nos tempos de intolerância religiosa, de criminosos que matam alguém que fez um desenho. Então tinha muito tema, a gente foi até pouco tempo para debater tudo isso. E fora isso também a presença do CAP, que vem do jornal La Vanguardia, que é um jornal muito importante na Espanha, é o jornal porta-voz da Cataluña, e a gente pôde conversar muito também em mesa de bar, tomamos uma cerveja, uns vinhos juntos, e conversamos muito sobre essa profissão, que ainda é uma profissão meio escanteada. Para os escritores, nós somos maus escritores, para os artistas plásticos, nós somos maus desenhistas. Então nós estamos no meio do caminho, não somos nem escritores, nem artistas plásticos. Mas a gente pode dizer que a gente é um cronista. Nós somos cronistas do dia a dia, cronistas da vida mundana, e de uma forma muito eficiente, que é a maneira, a forma visual de apresentar as nossas questões. Bom, tá certo então, lembrando que o Santiago, às duas horas da tarde, agora, daqui a pouquinho, na Casa do Pensamento participa da atividade, o autor no palco, e vai conversar então com estudantes, né, sobre humor. Vamos falar sobre humor, vamos falar sobre o quadrinho, vamos falar sobre essa comunicação desenhada. E abrir a cabeça deles, para que isso aí é também até uma possibilidade de profissão para eles também. Isso é o que eu sempre digo. Uma forma de expressão também, que as pessoas devem usar muito, e devem usar com exatidão, que é a expressão desenhada. Tá certo, então, muito obrigada pela participação aqui no Canal Aberto, Santiago. Obrigado. Obrigado, Lívia. Lívia é direto lá da Praça da Alfânica, trazendo as informações da Feira do Livro. Música 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 Música